Ó gente, os dois pintinhos de Nagasaki que nasceram Eu tenho uma galinha que ela é barbuda Aí olha, nasceu um pintinho barbuda É bem diferente, até o rostinho dele Mas tão bonitinho O ferninho, ó É bem curtinho A coloração dele, eu acho Que vai ficar assim, mil flores É que vai mudar bastante ainda, né? Olha a posição que ele fica Tá escuro Mas ó Esse é o da O barbudinho